Reportagem da SUFM, abj.com.br, aqui na 19ª STP, na sala destinada à Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência, onde está, neste momento, sendo lavrado o boletim de uma apreensão de maconha. Como você pode ver ao fundo, a apreensão de 13 pés de maconha aconteceu na comunidade de Aparecido do Oeste, interior de Enéas Marques. Polícia Militar, através da equipe Rotam, aqui do batalhão e rádio-patrulha de Enéas Marques, recebeu uma denúncia, foi averiguar e acabou localizando esses 13 pés de maconha e também uma espingarda a princípio calibre 36, que foi encontrada na mesma propriedade, porém, nenhuma pessoa foi detida. A droga foi trazida aqui para a 19ª, está sendo confeccionada o boletim de ocorrência e deve ser entregue e repassada para a Polícia Civil. Trabalho da PM, aqui na região sudoeste, aqui na micro-região de Francisco Beltrão. Policiais trabalhando, ainda confeccionando boletim de ocorrência, soldados Raimundo, Mendes, o Paz e também Dalla Costa, que participaram desta apreensão. Eu vou entrar em todos os repórteres, onde a sua FM é do bj.com.br.